Tenho que parar, agora o braço adorcei Eu nunca pude entender o teu condão Não entendi que foi de repente afinal Que me arrastou de rodão teu carnaval Me ganhou, me encontrou, na terra do sol Meu amor nasceu na Bahia Amor, ai, ai Tesouro, ai, ai O coração onde caindo e cantou Onde o poeta amou Você nasceu Em tentação bendita é quem te pariu Deus salve quem te criou Pois me serviu É de mim